Eu sou o mesmo, gordinho favelado, cê dizia zoado Não botou fé no corre, vê que hoje eu tô mudado Não mais emocionado, nossa ideia não encaixa Amava sua boca, hoje eu amo a boca do caixa Gastando meu dinheiro, em vício pros herdeiros É bom viver na farra, mas família vem primeiro Esqueço quem me esquece pra não ser mais esquecido Só mantenho por perto os verdadeiros comigo E eu vou viver pra ver todo mundo ficar rico Vou viver pra ver todo mundo ficar rico Dentro de uma nave de modelo esportivo Lágrimas que caíram viraram sorriso Eu vou viver pra ver todo mundo ficar rico Vou viver pra ver todo mundo ficar rico Dentro de uma nave de modelo esportivo Lágrimas que caíram viraram sorriso Eu vou viver pra ver todo mundo ficar rico Vou viver pra ver todo mundo ficar rico Vou viver pra ver todo mundo ficar rico Vou viver pra ver Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo